Minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma leitura intuitiva e coletiva, tá certo? Pode ser que neste momento não ressoie contigo, ok? E o que não ressoar, você solta aí para o universo, tá bom? Para o mês de Dezembro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá? Gratidão a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo, eu te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário. Me fortalece bastante dentro da plataforma, tá bom? Ativem o sininho e compartilhem o vídeo também, tá certo? Vamos lá. Mês de Dezembro, signo de Aquário. Tarô, eu quero que você me diga sobre as pessoas que são regidas pelo signo de Aquário. Um direcionamento que seja para o final do ano, Natal, vamos lá. A Carta da Imperatriz e Dez de Espadas. O que é que vocês estão precisando cortar aí da vida de vocês? Sabe o que me fala aqui, minha gente? Que vocês precisam se reconhecer Imperatriz e Imperadores. Existe a necessidade de vocês acordarem para vocês, certo? Então, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço a minha beleza, eu reconheço o valor que eu tenho, eu reconheço o poder que eu tenho de nutrir as pessoas. Por que disso? Porque, aconteceram que tem alguns de vocês, aquarianos e aquarianas, que trazem elemento ar, muito racional. Trazem na mente de vocês, de repente, essa desvalorização ao que se refere à sua pessoa. Entende? Então, é como se, para a entrada desse ano de 2023, precisasse ser feito um trabalho. Este trabalho está voltado para você, aonde você reconhece o seu valor, aonde você se nutre, aonde você se empondera. É como se, esse autocuidado que vocês possuem com relação às pessoas, mesmo que às vezes as pessoas achem que vocês não têm esse autocuidado e vocês possuem essa coisa de querer cuidar das pessoas, de pensar no coletivo, tivesse que, digamos, ser meio que pausado, para que vocês começassem a olhar mais para vocês. Entende? Existe algo com relação à entrada do ano? Essa energia já vira sendo trabalhada. Existe a necessidade de encerrar pensamentos e seguir uma caminhada, e seguir uma mentalidade diferente, trazer ideias diferentes, trazer mentalidades, pensamentos diferentes. A necessidade de colocar tudo abaixo, a carta da torre, de olhar mais para si. Entende? De tirar da vida de vocês tudo aquilo que não agrega. É como se dissesse assim, agora é o momento. É o momento de você olhar para você, de você se autotrabalhar, de você se autoconhecer, de você se autovalorizar. É o momento de você fazer aquela limpa na tua vida. Quem sim, quem não e quem nunca. Para quê? Para que você entre o ano com a sua energia renovada, com a sua mente renovada. Para que você entre mais empoderado e empoderada. Certo? E o que mais, tarô? Signo de aquário, mês de dezembro. Qual a outra orientação? Opa! Dois de espadas. Existe a necessidade de vocês tirarem a venda dos olhos e parar de ficar se enganando mentalmente. Seis de copas. Existe a necessidade de olhar sim para o passado de vocês, buscarem lá no passado de vocês, aquilo que vocês não estão querendo enxergar. E se desvencilhar. É como se eu tenho coisas ainda para ser resolvidas que eu ainda não resolvi. Então, agora é o momento de eu resolver. É o momento de eu encarar. Encarar a minha mente que me traz muitos pensamentos que me atormentam ou muitos pensamentos que não me fazem enxergar a verdade. O dois de espadas, me veio uma frase agora aqui na minha mente que diz o seguinte, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, é como se houvesse, fosse preciso que vocês encarassem a realidade de algo, de alguma situação, qualquer coisa que seja. que vocês sabem que tem que ser encarado e resolvesse isso. E isso aqui é com relação ao passado de vocês. Aqui pode ser relacionamento, aqui pode ser um trabalho, aqui pode ser amizades, aqui pode ser família, mas existem coisas que precisam ficar neste ano de 2022. Não é para vocês carregarem para 2023. Não é. 2023 é um ano novo, ano de conquistas, ano de vitórias, renovação. Novos ciclos se iniciam. De que forma que eu quero iniciar esse novo ciclo na minha vida? Eu quero carregar bagagens do passado? Eu quero carregar coisas ainda de 2022 que eu sei que não é para estar aqui, e não é para ficar, ou eu quero renovar. Entende o que eu quero dizer? E o que mais, Tarou? A carta da lua. É preciso se aprofundar emocionalmente. É preciso fazer a limpeza no emocional de vocês também. É preciso parar de ficar se enganando, se escondendo. Ocultando, porque aqui é como se vocês ocultassem coisas de vocês mesmos. Entende? Aqui é como se vocês ocultassem coisas de vocês mesmos. Dez de... Cavaleiros de ouros no fundo do maço. E o que mais? Sete de paus como bloqueio. Por que que o sete de paus veio como bloqueio, Tarou? Me clarifica. Dez de ouros. O fortalecimento. Então, é como se eu me fortaleço. Eu acredito que eu tenho a minha capacidade de chegar aonde quer que eu queira. Independente do obstáculo, eu tenho coragem para me fortalecer. Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja fisicamente. Eu tenho essa capacidade. Tá certo? E o que mais? Calma que ainda não acabou. Quatro de paus. Para que eu possa ter na minha vida uma estabilidade e uma segurança. Porque o quarto de paus no Tarou tradicional, ele é o quê? São quatro paus que traz aquela imagem de um alicerce, né? De uma alicerce, eu não sei dizer. Desses negócios que ficam na casa. Certo? Sete de copas. É preciso fazer escolhas. É preciso sair das dúvidas. Aqui tem um emocional que carrega dúvidas. No fundo do massa, a carta da força. É preciso eu entender aonde. Em qual é o momento em que eu coloco meu instinto animal para fora e vou em busca daquilo que eu quero. E qual é o momento em que eu me resguardo. Então, é como se tudo aquilo que vocês querem buscar na vida de vocês, coloque teu instinto animal para fora e vai em busca. Aquilo que vocês... E assim, o teu instinto interno seria no seguinte sentido. De você guardar para você e não ficar falando para as pessoas. Não acredito que vocês façam isso, mas não ficarem falando aqui para as pessoas. Tá certo? Se vocês estão lidando com pessoas que trazem aí esse porte de imperador e de imperatriz, tá? É provável que vocês encerrem um ciclo com essa pessoa. Ok? Depois de muito pensar, depois de uma mente muito agitada, vocês encerrem um ciclo com alguém. Ok? É como se até mesmo a espiritualidade, ela vai fazer com que vocês tenham esse tipo de atitude. E por que disso? Porque ela percebe que não dá mais. Por quê? Porque vocês já trazem essa situação do passado de vocês. Vocês podem estar aqui em um relacionamento, inclusive, há 10 anos. São 10 anos pensando a respeito de uma situação. São 3 anos pensando a respeito de uma situação. Então, é como se isso não dá mais. Digamos que estou empurrando uma situação na minha vida com a barriga e isso aqui já deu. É hora de acabar. Tá? Então, adaptem aí ao momento de vocês. Tá certo? É preciso que vocês olhem para o emocional de vocês. Que vocês parem, de alguma forma, de se esconder. Perdão da forma que eu estou falando aqui do parar, né? Mas que vocês parem de ficar ocultando aquilo que vocês sabem, que vocês precisam enxergar. Que vocês precisam olhar. Entende? Vocês podem estar vivenciando uma coisa com alguém, um relacionamento com alguém, que traz muito um contexto de ilusão. Alguém que te traz dúvidas. Certo? Aonde, perdão, onde vocês não se sentem bem. Não existe? Vocês não se sentem bem. Existe horas eu estou bem e horas eu não estou. Por isso que está a carta da torre. Eu não me sinto fortalecida e fortalecida nesta situação. Pode ser qualquer contexto aqui. Tá certo? A leitura de amor eu vou fazer depois. Eu não me sinto fortalecida e fortalecida dentro dessa situação. Eu não me sinto em conexão comigo. Ok? É preciso, de fato, encerrar uma forma de pensar, tirar do caminho de vocês crenças limitantes ou qualquer outra ideia ou mentalidade que surge e que te abala. Quatro de paus. Para que você possa seguir a sua caminhada. Para que você possa se sentir estabilizado. Mentalmente também. É preciso parar de se enganar, tirar as vendas dos olhos. Encarar de fato tudo aquilo que você vem guardando. Que você vem guardando. Porque isso também está te afundando. O peso das suas emoções te afunda. Porque é pesado carrega uma emocional. E é pesado também ter que ficar ocultando das pessoas até mesmo de si. É preciso, de repente, recordar ao passado. Mas recordar no passado e voltar ali para mensagens, para situações do passado que te trazem esse sentimento de saudade. Mas não é uma saudade de tristeza. É uma saudade de alegria. E não coisas que te fazem se sentir nostálgico ou nostálgica. Entende? Então, assim. Existe a necessidade do autotrabalho. Certo? É preciso que vocês se olhem mais. Por que eu estou fazendo a leitura de dezembro? A energia de dezembro já trazendo para vocês, de repente, uma ideia de 2023. Porque a ideia aqui é o seguinte. É, de alguma forma, ajudar vocês a enxergarem o norte em uma direção. Para que no próximo ano vocês consigam atingir o objetivo que vocês desejam na vida de vocês. E a gente só consegue as coisas na nossa vida quando nós estamos fortalecidos conosco. Quando nós estamos muito bem conosco, crentes, fiéis a nós. Entende? Então, o porquê da leitura sendo dessa forma? Porque existe a necessidade disso. Ok? Eu perguntei muito para os meus guias de que forma que eu poderia fazer essa leitura. Para que não fosse apenas uma leitura, né? Ai, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. Mas uma forma de conseguir direcionar vocês. Para o que existe de necessário ainda ser trabalhado. E ainda dentro deste tempo, vocês conseguirem mudar. Eu não estou dizendo que vocês vão conseguir fazer isso da noite para o dia, né? Hoje eu decidi e amanhã acabou. Não. É um processo. Mas é um processo que precisa ser iniciado. Porque é como se você ainda permanecer nessa situação, nessa energia, você vai entrar o próximo ano na mesma situação, na mesma posição. E aí você vai olhar e vai falar assim, mas nada na minha vida acontece. Mas a minha vida, ela não muda. O que é que eu estou fazendo? Por que que eu não consigo conquistar isso? Por que que tal coisa não vai para frente? Mas é por conta disso. Porque existem questões que precisam ser resolvidas e deixadas para trás. Da mesma forma como fazemos aniversários e iniciamos ciclos na nossa vida, quando fazemos um novo, né? Quando fazemos, comemoramos o nosso aniversário. Enfim, quando trocamos de ano, é a mesma coisa. São 365 dias para que você possa se fazer diferente. Então, o que ficou para trás? Eu analiso, eu aprendo com isso e eu sigo a minha vida. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, isso aqui foi bom. Poxa, show de bola, eu vou manter. Isso aqui não foi tão legal. O que é que eu posso aprender com isso daqui? Porque, pô, eu tive essa atitude, eu fiz dessa forma, independente da situação que seja, romance, trabalho, dinheiro, independente do que seja. Eu tive essa atitude, eu tive essa... E, assim, o que eu aprendi com isso? Pô, aprendi isso daqui, isso daqui, isso daqui, show de bola. E o restante fica para trás. Eu já aprendi, eu já entendi que esse comportamento, essa atitude, essa fala ou qualquer outra coisa que seja, ela não foi legal. Então, eu aprendi com isso. Para quê? Para que no próximo ano eu não tenha essa mesma atitude que eu tive neste ano. Entende o que eu quero dizer? Minha gente, essa leitura é para vocês no mês de dezembro. Eu vou trazer os signos aqui. Por quê? Porque pode ser que existam pessoas aqui que, de alguma forma, interferem na tua energia. Tá certo? Que trazem essa energia, então, interferem na tua energia. Ok? E, digamos que você consiga avaliar o contexto com relação a essas pessoas. Tá certo? Vocês têm aqui na mesa signos de Virgem, Áries, Leão, Sagittário, Escorpião, Libra, Gêmeos e Aquário, Câncer, Escorpião, Peixes, Touro, Virgem, Capricórnio, Enfim, tem todas as energias. Mas a energia que predomina aqui, Virgem, Virgem predomina na mesa, Gêmeos predomina na mesa, Escorpião predomina na mesa, Câncer predomina na mesa. Tá certo? Eu espero, de alguma forma, ter ajudado vocês. Ok? Eu espero, de alguma forma, ter conseguido trazer para vocês um direcionamento. As leituras de dezembro, elas serão um direcionamento. Ok? E aí, a leitura vai, é amorosa para vocês. E eu vou fazer também, a seguir dessa leitura aqui. Tá certo? Um beijo. Fiquem com Deus. Inscrevam-se no canal. Deixem o like de vocês. Eu estou um pouquinho atrasada com as leituras, mas é como eu informei na comunidade. Eu estou em trabalho. Eu tenho, esse final de semana, meus trabalhos com meus guias e tudo. Então, estou em preparação. Muita coisa acontecendo dentro dessa semana. Enfim, mas a gente vai e vai dar tudo certo. Tá certo? Um beijo. Fiquem com Deus. Pai Oxalá, abençoa a todos vocês. E é isso. Um ótimo Natal. Um ótimo Ano Novo. E vamos que vamos. Beijo.